E aí galera, beleza? Estamos de volta aqui no ARC, na nossa série Extinction Core. Fala Caligamer. Olá pessoas! É isso aí galera, tá aí o nosso Rex, que a gente tem feito umas cruzas, mas na altura do campeonato que a gente tá agora, eu vi um Giga Alpha no mapa, e eu achei que o Giga Alpha nesse mod era muito mais difícil de você conseguir, de domar e tal, pensei que era meio que boss, sabe? Tem uns mods que botam o Giga meio pra boss, só que o daquele não é um boss não, e o Giga é muito melhor que o Rex e a gente consegue pegar ele. Pelo que eu vi que era pra domar, era só Xeno Kibble, ou Golden Treat, Golden Kibble, né amor? Então, é fácil de domar os Giga, é só derrubar, eu acho que dá pra derrubar até com o nosso... com o nosso bizorão, né, sinistro que a gente tem, e domar os Giga, a gente não precisa fazer genética do Rex, a gente pode fazer genética dos Giga logo pra poder matar os bichos, porque aqueles Saiyons, os chefes e tal, eles tem um milhão de vidas, os Saiyons tem 500 mil, 400 mil, a gente precisa matar esses bichos pra conseguir as paradas, conseguir elementos e tudo mais, pra poder fazer as paradas, entendeu? E eu botei spawn de gacha aqui no mapa, fiz um spawnzinho de recurso pra poder facilitar, tipo de... é... Harry Flower, Harry Mushroom, umas paradas assim, fiz também aqui a plantação de Shinberry, tem aqui dentro pra poder a gente... Ih, esqueci de mudar um negócio aqui, ó, quando eu construí o resto da plantação... é... pra gente poder fazer estimulante, porque vai estimulante... isso aqui eu botei, mas nem dá pra sonar agora, porque é com cerveja ou energia tech, a gente não tem ainda. A gente já tem o gerador, mas não tem acesso a elemento pra caramba ainda, entendeu? Então é isso, é... Eu fiz aqui... Steamberry pra poder a gente fazer estimulante, porque eu quero fazer essas paradas aqui, ó, pra gente começar a matar esses bichos mais insanos, é vial, que é o... Aqui, ó, começar a fazer essa parada aqui, ó, tem essa aqui que é pra... Essa de fortitude aqui recupera estamina na hora, então 100% estamina, né? Essa daqui é de oxigênio, então é pra baixo d'água. Esse daqui é de vida, que é o mais importante, né? Então a gente precisa de gema vermelha, estimulante e mel. A gente vai pegar as paradas pra poder fazer essa parada hoje. Estimulante eu plantei aqui, né, na nossa plantação. As duas de baixos, as duas... É... Compartimentos de baixo, tipo, então esse aqui tem 120 prop, e esse aqui também tem 120. Só que... Aqui é... Mejoberry, pra produção de semente pra gacha. Aqui, eu ia... Aqui, ó... Ih, morreu um dígilo aí perto da base. Aqui, é... Steamberry, e aqui também. Só que eu não queria ter botado Steamberry em tudo. Sabe? Eu botei, fui transferir com controle, só que aí transferiu demais, entendeu? Eu só queria transferir sem, eu errei o número, não botei o número e foi tudo da mão. Aí tá tudo plantado Steamberry. Se eu precisar plantar outra coisa depois, eu vou ter que vir nos crops e dando destroy plant, entendeu? Tirar essa janela que tá aqui, que tá uma janela. E dar destroy plant pra poder desplantar as paradas. A gema vermelha, nós vamos conseguir com esse bichinho aqui, ó. Que é um bichinho que a Kari que pegou pra mim no vídeo dela. Então, se você não viu o vídeo da Kari, passa lá pra poder ver. Tem aqui no comentário fixado, tem também... O que que foi? Ele tava dando mole lá na minha base. A Kari falou, ah, vamos pegar isso aqui que ele produz gema e tal, papapá. Aí ele já produziu aqui umas 100. Eu tirei, porque ele só produz 100 e para. Então, eu tô esperando ele produzir mais. Ele tá no Undering, mas só que preso no Hit and Push. Ele fica aí. Tem o Fitter Light também que a gente pegou... Não sei qual vídeo, amor. O Fitter Light produz o que mesmo? Gasbal. Mas o Gasbal eu acho que não tem tanta utilidade agora. A gente não sei pra que que eu usaria. Esse aqui, né? Aquele que a gente tem, o Gerboinha do café. Que ele fica produzindo as comidinhas. Só que eu já tenho muito ali embaixo, então eu não vou usar agora. E ela não é muito efetiva pra poder encher a vida. Por isso que eu quero essa sinistra. Porque ela enche a vida inteira do bicho, entendeu? O único mal dela é que eu acho que tem que abrir o inventário da Remot. Fala, amor. Tá aqui na sua porta. Ele me atirou. Quem tá na sua porta? Tá aí na sua porta. Ele me deu um tiro. Tá mesmo? Vamos lá pegar ele daqui a pouco. Aqui, ó. Eu botei spawn de gacha no mapa. Eu peguei uma aqui, ó. Tá dizendo ali as paradas que ela produz. Tá vendo? Gringem também e tal. Mas a Kali... Eu ia usar gachas pra poder pegar essas gemas e tal. Pra gente produzir essas paradas. Só que a gacha já faz. Aí a gente... Eu tenho que botar a mesa química na base. Eu esqueci de botar a mesa química. Porque a gente ia precisar fazer estimulante em grande quantidade, né? Grandinha, né? A gente ia fazer umas paradas dessas, né? Então... 20 estimulantes em cada uma. É, precisa de uma estimulantizada boa. Por isso que eu plantei também o Steamberry. E vamos lá pegar essa abelha. Vamos lá pegar esse bicho aqui. Pera aí. Como é que foi? Ele tá spawnando bicho dentro da base? Eu tô batendo aqui nos seus... Sumi, os apareceu. Porque ele se afasta. Mas tinha um raptor batendo aqui no seu Rex. Mas é spawnado por ele? É! Que doideira. Vamos sair aqui. Pegando esse Rex. Olha ele aqui. Olha ele aqui. Caraca, ele tá me raidando, ó. Que isso, cara? Tu é doido? Caraca, ele tá dando esquivamento, hein? Bugadão. Toma, já morreu. Caraca, o cara veio na minha porta que me raidar, galera. Que isso, cara? Tá na piscota, hein? Ele é roubado. Ele fica na parede, spawnando bicho dentro da base, ó. Que isso, cara? Tá usando o glitch, hein, mano? Isso aí é dupe, hein? Ó, pera aí. Peguei aqui uma coisinha, uma poçãozinha de vida, medical drill. Mas beleza, vamos pegar esse Rex meu aqui, que é o Rex do nosso macho aqui, ó. T-5000, que eu botei o nome dele. Eu peguei ele todo, eu peguei com a Kali esse Rex aqui em vídeo. E eu vou levar ele pra poder, se acontecer alguma coisa, a gente vai ter... Não sei não, a gente vai precisar matar bichos, né? E vamos pegar o piteiro do nosso Cyan Flying, que é pra gente poder se locomover, né? Que ele é bem rapidão. Tem uma speed boa, stamina boa. Aquela ali não é só a fêmea que a gente cruza. Essa aqui é a fêmea que eu já tirei e cruza, com o que a Kali deu pra gente. E já tá level 224, que é o que fica depois que doma um 150, entendeu? Mas a gente não vai fazer genética de Rex, não. Mas o Rex tá bom de usar, entendeu? Ele é forte. Só que não vai se comparar ao Giga, né? O Giga deve dar muito mais dano. A gente precisa de um poder mais forte. Eu não vejo a gente conseguindo fazer esses Cions na tour. É porque vocês não viram ainda. Eu já viro, assim, uma águia que tem uma coisa na cabeça, uma bola, assim, de fogo na cabeça, assim. Ela dropa umas paradas sinistras, sabe? Uns packs, umas paradas que a gente precisa. A gente ia precisar matar esses bichos pra poder coisar. E com o Rex eu acho que não tem essa capacidade, entendeu? Ela é muito forte, cara. É muita vida. Eu não sei nem o dano que ela dá. Por isso que eu quero pegar a coisa. Aqui tá um spawnzinho que eu fiz de... De... As paradinhas, tá vendo? Tem Harry Flower, azulzinha. Essa daqui é Silk. Essa daqui é planta de espécie... Y ou X, sei lá. Eu nunca lembro qual que é a qual. A X é daquela ali, né? Grandona. E tem Harry Mushroom e Harry Flower também aqui no meio. O Harry Mushroom eu nem sei qual que é. Mas fica aqui pelo meio. Botei bastante de casa. É só a gente vir aqui com o bicho de farm. Batei aqui. Pegar na mão não vale a pena. Botei só nesse quadradinho, tá vendo? Pra gente vir aqui e farmar um Harry Flower e Harry Mushroom. Que era pra poder a gente fazer as paradas. A gente pode fazer até agora. Podia trazer até o meu track alpha pra poder a gente pegar. Abelhas. É, as abelhas estão aqui, ó. Em cima, tá vendo? Algumas, né? No outro dia a gente tinha achado uma ali fora. Mas acho que ela tinha saído daqui do meio. Mas elas estão brigando por aí, ó. Com os dragões e tal. Deixa eu ver o que ela vai comer pra domar. Ó lá. Carnível Retreat. E derrubada, né? KO, né? Vamos jogar nosso... Nosso besourão, domadeiro. O besourão é roubado, né? E eu botei vida pra caramba nele. Eu upei muita vida nele. Botei só um pouquinho de melee só pra ver. Mas eu acho que não precisa botar melee nele não. Até porque ele pode matar os bichos, né? Ó, ele tem 155 mil de vida. Ele é muito roubadinho, esse besouro. Ó, é 120 aqui. Ali tem 113. Cadê as outras? Não tem mais, né? Sei lá. Olha pra ter... Ah, tem uma tribo lá embaixo. Ah, tem lá embaixo. Vou dar mais essa aqui, ó. 120. Não precisa ser top também, não. Aí deu uma coisa... Será que ela ataca? Vamos ver atacar? Ela ataca não? Faz boi, então. Ixi, dragão. Vou dar aqui. Olha, tem 40 mil de topo. Ela é bastante toposenta, hein? Será que ela vai ficar correndo de mim? Ou não vai dar pra dar mais? Não vai dar pra dar mais? Será? Ela nem tá com tanto topo assim, ó. O que tá acontecendo? Não era pra ela vir pra dentro? Eu tô procurando. Ela tá o quê? Ignorando comigo. Ela atacou na hora que eu dei flechada nela. Não era pra ela vir pra dentro? Eu tô jogando embaixo, né? Me complica. Vou descer atrás dela. Eu não vou descer do bizarro não, que ele vai... Ele vai... Ele vai pular pro lado. Ela tá de boa, mano. Mas o topo dela não sobe tanto assim como eu achei que ia subir, não, hein, mano? A gente não tá aí com ralada aqui, galera? Do lado. E dar uma chifrada nela aqui. Ainda bem que ela não vai embora, né? Não vai embora. Isso aqui só dá pra usar de perto. Ela tá, tipo, me rodeando, ó. Peraí. Acho que ela não consegue acertar o bichinho. A coisa tá me batendo aqui, acho que por aí. Cara, cadê? Foi embora. De novo. Vai virar um dragão. Mas ele tão fraquinho, ele. Não, mano. Pode vir cá. Eu vou jogar o Rex. Matar. Já tô levando ele embora. Ah, ela desceu. Vou botar pra save aqui. É a minha? Ah, não é a minha, não. Ué, ah, isso aqui ataca. Ah, então vem, mano. Vai pra dentro, toma. Eita, tá spawnando a abelhinha. Ah, Deus. Já entrou em uma bicha aqui. Ainda bem que ela tem muitas vidas. Não consigo ver. Esse aqui não pega. Caraca, ela bugou aqui dentro. Eu não tô conseguindo ver o outro poder. Vê se tu consegue ver o outro poder aí, se ela tá morrendo. Vou aproveitar, galera. Vou fazer aquela burra aqui. Eu não consigo andar, não. E aí, como é que tá, mano? De longe. Vai dar cima dos bichinhos. Meu Deus. Ah, mano. Abelha, né? Ah, meu Deus. Não, não. Me desmaiou pra fazer alguma coisa. Não lascou eu todinho. Amor. Aí saiu o efeito. Ela conseguiu botar as abelhinhas pra me dar aquele efeito de coisa. Pô, não tá com muito topo ainda, não, mano. Tem que usar isso aqui, ó. Ah, ela tem essa altura, dá pra usar, galera. Ah, errei, mano. Tem que esperar passar na frente. Isso aqui dá muito, pô. Olha lá. Nossa, isso aqui é muito forte contra ela, mano. Olha só. Olha. Mano, eu vou domar. Tá quase em 30. 26 de... Ah, não, mano. Ela foge. Não consigo acertar. Vou dar uma flechada. Só que eu acho que ela tá no... Ah! Ela caiu. Ela caiu. Mas não parecia que tava... Então ela topou, tava descontando devagar. Do amazing. Aí tu vai pegar outra ou não vale a pena? Não precisa. Ela produz muito, tu sabe? Ah, dá pra montar, mano. Olha que legal. Oh, ela é rápida, amor. Ela é top. Ela solta as abelhinhas também. Ela já topou? Será? Ela tá dando uma furada aqui pra aí. Já topou, mano. Mas é pouco esse. Tipo, ele tem 620 e ainda tá em 60. Deixa eu dar um de saco aqui. Pode pegar os bichos. Ela tem bastante vida, cara. Ela não é fraca não, lá. Ela é bastante vida. Deixa eu ver se é porcentagem. Olha, taca rápido. Deixa eu ver. Pera aí, mano. Oh, galera. Olha só, mano. E ela deixa o bicho lento ainda, cara. Oh, ela é boa pra dar uma mão também. Olha aí. Tome. Olha só, vai estacando. Mano, ele não vai andar nunca mais. Olha isso. Que roubado. Olha quantos stacks de coisa. Isso é bug, tá? Isso é glitch, mano. Nossa, tá ficando... Tá estacando, mano. Não acaba nunca mais, se você quiser. O bagulho dele. Mas isso aqui é só pra deixar lento, né? Mas o bicho não pode, né? Mas tá o suporte dele. Ele tá subindo, ó. Eu sei que tá subindo. Pô, você imagina você botar um milho nela? Não dá uma 1 giga, assim. Pô, sobe até que rápido. Deixa eu ver na mordida. Sai da atrapa também. Não dá? Não dá. Não sei. Não sei. Ela faz a abelinha. Tá acabando. Ele pega o outro. Deixa eu ver de novo. É, tem que ser na ferroada. Cara, ele ficou, tipo, acabado o bicho, ó. Olha isso. Mas eu tô por dentro. Eu vou ver até que rápido. É, sobe bem, ó. Caralho. Eu vou botar um milho nela. Eu acho que eu vou botar um milho nela. Ele tá atacando agora. Mas ele tá bem na escada. Olha a velocidade dele. É, eu dou um giga com ela. Eu quero ver um bicho bom, tipo assim. Mas eu não sei se ela consegue num giga, né? O L com o Dung Beetle lá. É porque o Sarco, ele é meio bobão, né? Mas tem que ver um bicho bem maneiro mesmo pra ver se ela dá conta. Me derrubou. De cima. Vai, caiu. Vai, caiu. 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 Não sai se eu agarrar no greco. Sai sim. Não consigo montar. Ih, o outro bicho aí. Cuidado. Outro Sarco. Corre. Tu guardou meu Rex? Guarda aí. Ixi. Aí, brabo, né? Eu chamei ela. Cadê ela? Ah, tá no neutro. Vem bichinha, vem bichinha. Eu não vou... Eu não vou... Como é que fala? É... Eu não vou... Eu não vou dar mais Sarco, não. Porque ele tá muito feio, sem textura, tá ligado? Eu tava só testando. Vai ser o Rex, joguei. Só porque eu tava testando. Ah, deixa eu ver se dá pra pegar de cima dela. Dá não, dá não. Não dá mesmo. Eu vou guardar ele. Cadê os bichos? Tá vendo? Vou guardar aqui. Quero não agora. Deixa eu usar meu... Ela é boa, cara. Deixa eu... Pera aí. Eu acho que eu vou domar outra, mas tem nada, mano. Ah, pera aí. Pode botar uma no speed ou melee, né? Pra ver o... Eu acho que melee é bom pra ver a capacidade... Se o topo aumenta, entendeu? Que ela dá. E speed, pô... Pô, eu senti ver que tava um topo, né? Aquela que você tava domando. Aquela que eu tava domando? Eu vou domar com essa daqui agora. Tá brigando com a cobra ainda. Ah, não. A tropeleira ainda tá topando. Ah, desbugou. Vem cá, vem pra eu lugar safe aqui. Tudo bem pra cá. Tá correndo? Não, nada. Ignorou. Não, tá com pouco topo, mano. Acho que caiu, né? Aham, cala, tá aí. Tá daqui. Tá acertando? Acertei. Parece que ela não ataca outra abelha. É, ela é boba. Essa daqui é boba, né? Aquela que eu tava correndo. Ai, mano. Isso era de me derrubar daqui de cima, né? Taca outra abelha, mano. Taca sim, não. Ah, tô soldando no botão direito. Tô com foda. É o meu negócio. É difícil acertar porque ela é muito pequenininha. Mas você fica assim apertando? Deve estar enchendo o saco, né, galera? Eu clico aqui na cabeça de vocês. É porque botão direito, não tem o mapa. Botão direito. Mas dá pra domar aqui, ó. Com o botão direito, sim. No botão direito, não. Dá pra domar com outra abelha. Uma abelha com outra. Só que ela vai cair no lugar meio ruim, né? Ela tá vindo atrás de mim? Tá vindo. Tá pintando. Ah, meu Deus. Não, ela tá tignando demais. Não, as bichinhas tá atacando aqui, ó. Ah, não. Eu queria que... Deixa eu botar só pra ela não cair o topo dela. Eu queria que ela caísse no lugar mais safe, mano. Olha, tem um basilisco aqui. Bota um basilisco, né? É a alfa 149, meu Deus do céu, velho. Quanto deu o máximo por um. Eu não consigo... Eu não enfrento esse basilisco com o rex nem lascando, galera. Tem que ser com um bichão tipo um giga, né? Mas daí ele vai te pegar. Que é basilisco? Aí, é. Ela tá subindo ainda o topo dela? Tá subindo ainda. Acho que aqui tá bom, hein? Tá caí. Deixa eu dar outra. Acertei? Vai, cai. Cai, cai. Será que eu dei a mais, porra? Essa aqui é mais tonadinha, né? É a vida dela. Deixa eu botar. Deixa eu guardar. Deixa eu guardar essa daqui. É bom que a gente tem duas produzir mel. Não é ruim ter mais, né? É sempre bom. Cara, ela é boazinha, essa bichinha. Tipo, eu pensei que ela ia ser bugadinha. Porque ele é tipo um bicho conamentado, tamanho. Fica bugado, né? Esse bicho pega na boca. Ela tá com o topo ainda subindo, cara. 31 mil de vida. Essa tá mais tonada que a outra. Milizinho. Os caras são da tribo verde. Eles dão muito o topo. Eu vou pegar... Olha aí o topo dela. Como é que vai? Acho que é porcentagem, galera. Porque, tipo, esse bicho tá tendo 2.500. Será que ele sabe devagarzinho? Tá dando tiro, né? Acho que eu tenho um treco. O bom é botar... Ela tá com a vida meio prejudicada, o bichinho aqui. Eu vou pegar ali um... Eu vou na base pegar um bicho que dê... Que pegue fruta. Que a gente vai precisar do... Do Harry Mush or Harry Flower ali, mano. Deixa eu dar um... Come on, mãe. Dá um pouso aqui. Vamos teleportar. Quer vir junto aqui, mano? Vou na base. Fica aí, que eu já vou voltar mesmo. Fica aí que eu teleporto pra tu. Ou então do last location. Base Tiffany. Vamos lá, apidão. Ah, não tá fazendo barulho do teleporte pra mim aqui, ó. Meu fã tá zoado, né? Eu acho. Abelinha é boa, hein, galera? Diga aqui nos comentários o que vocês acharam da abelinha pra domar. Eu acho que ela presta. Ela tá com topo até agora da outra que eu tava usando. Eu acho que se botar uma milizada nela, galera... Ela fica com topo bem forte, hein, mano. Né? Ela pra, tipo, domar... Porque o besouro, ele é bom pra domar, mas... E o bicho quando voa? Né? Complica. Complica bastante. A gente até viu isso agora. Vou pegar aqui o nosso strike alfístico. Cadê? Aqui. Olha quanto... Olha quanto cimentinho peixe, galera. Meu Deus do céu. Se liga aqui. Essas chatinas dentro do negócio produzem demais. Olha isso. Que é cimento. Meu Deus, mano. Acho que tem até mais aqui. Ah, aqui é só metal. É metal. Tá jogando aqui. É muita coisa. Deixa eu ver como é que tá. Que isso tá queimando. Já tá fazendo uns dois dias já que isso aqui tá queimando. Que bichinho que você vai dar, né? Hã? Tiny Horn. Tiny Horn? Vou guardar ela aqui. E vou... Vou pegar o strike e já vou teleportar nele aqui. O strike é um alfa. Aí eu vou lá bater nas plantas lá e depois eu volto. Vou botar uma milizada. Vou usar aqui o meu controle mesmo. Vou aqui pra last remote location, que é o último local que eu estava, entendeu? A gente usa esse TP aqui. Olha a basezinha bonitona. Espaçosa. Boa essa base. Boa toda. Vamos ali pro lugar do coisa lá. Olha esse strike como vai. Parece que tem um rino. Você começa a correr. É tipo um rino mesmo, né? Porque ele é encharge quando corre. Aí você vai e dá uma cabeçada. Dá o dano forte pra caramba. O que é isso aqui? Piranha alfa? É o quê? Dá pra domar? Já viu a piranha alfa? Dá pra domar não. Caraca, uma piranha alfa, galera. Deixa eu matar ela. Deve dar alguma coisa, cara. Porque é muito diferente. Nunca vi uma piranha alfa na minha vida. Deu gring, hein? Deve dar as paradinhas também, né? Mas... Eu dei um crossbow. Gring, hein? Ah, ela deu garra de raptor. Vou guardar porque deve usar pra alguma coisa. Ela deu um raptor não, mas ela deu a garra do raptor. Às vezes ela comeu um raptor aí e pegou o pé dele, né? Pegou a unha. Aí a gente roubou. Caraca, imaginação. Vamos ver. Olha o safado aqui, pulador. Não sei se ele vai atrás do track. O trackzinho bom, cara. Esse aqui, galera. Cadê o lugar do... Da fartura? É aqui, né? Tu farmou meu negócio aqui, irmão? Não, não tem nada pra farmar. Ah, tá aqui. Aqui, ó. Vai ficar pesado. Tá vendo que dá dano? Não dá dano assim, é porque... Não, tá muito pesado não. Tá de pouco. Quantos pesas ele tem? 1.800. Aqui, ó. Rari Moistran, Rari Flower, tá vendo? Tá num lugarzinho concentrado dessas plantas. Vamos pegar. A gente ia precisar de Rari Moistran, Rari Flower, né? Essas paradas. Steamberry também. Eu acho que eu não sei se a minha Steamberry cresceu lá. A gente ia precisar fazer estimulante. Toma, toma, toma. Vamos ver esse bicho por lá. Traicaço. Tá cansado, ele não tá pesado não ainda não. Tá cansado só. Rari Moistran, Rari Flower. Mais semente. Tá pesando. Olha o barulho que faz quando pega esse aqui. Deixa eu ver como é que tá. Ó, 4.000, 3.000. O resto... Não posso nem pegar tudo por minha mão? Tá pesadão? Ah, mano. Esse aqui também pesa. Eu vou na base e volto. Né? Mas eu queria... Eu queria jogar isso aqui fora, os trecos. Mas eu não posso pegar na mão pra dar a coisa. E eu vou e volto aqui. Eu vou descarregar lá. Ó, o safado aí. Vai pular em mim. Aí a gente dá last location. Sai fora. Toma. Toma. Vamos embora. Ó, eu transferi aqui. Deixa eu sair do... Vou botar dentro dele. Aqui, ó. Vou botar num baú, né? Vou pegar aqui todos os dinos. Vou escrever Harry. Que é Harry Flower e Harry Mushroom. É porque tem dois tipos. Tá, vamos pegar todos, né? Sei lá. Doideira. E vamos mandar pra... Onde é que faz? Ah, faz no Workbench, né? As sementes. As paradas lá. As poções. Vamos mandar todas. Cadê? Não vai? Ah, foi porque lagou. Já foi já. É porque a primeira foi e eu cliquei de novo. Então já tá vazio, né? Dá drop-out. Tem um Steam Bear aqui. Olha o Steam Bear. Vamos embora. Moleza a farmar assim, né? Roubado esse TTP aqui. Last location. A gente volta pro mesmo lugar que a gente tava farmando. Pega lá. Já tem até muito Harry Mushroom. Eu nem tenho estimulante pra isso tudo, né? Oxe. O que é isso, gente? Eu tinha chegado na sua base e do nada eu teleportei pra cá. É, porque eu tava teleportando na hora, mano. Você deve cair de cima de mim. Aí, ó. Será que já nasceu até mais, ó? Caraca, o que eu tô dando de dano nisso? Porque ele tá correndo dando charge? Será que quanto mais dano, mais vai farmar? Será? 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 Se for, tá lá. Tá dando. Tá com a Baixa Menin já vê. Tá pesado já. É muito farm, tá vendo? O spawn do que eu fiz. Maneiro, né? Ficou show. A gente tá pensando em abrir esse servidor aqui pra galera jogar. Porque eu não tô vendo mais problema de crash, né, amor? Eu acho que já tá de boa. O que que tu acha? A gente tá pensando. Então, se você tem interesse, pode deixar aqui nos comentários. Já entra no nosso Discord. Que a gente vai... Vamos ver se vai ter algum problema e tal. Vamos só fazer os ajustes finais. Que é pra quando alguém vai vir jogar e tal. E aí a gente tá pensando em abrir mesmo, entendeu? Porque a gente já tinha esse pensamento quando a gente fez esse servidor. Só que começou a crashar. Ah, daí a gente já, né, mudou as ideias, né? Porque a gente não quer colocar a gente pra jogar pra ficar se estressando, né? A pessoa vai jogar, quer jogar, jogar. Não ficar passando raiva. Lembrando que a pedra do canal não vai precisar pagar. Já é, já pagou. Ah, quem já é membro já pode jogar direto. Já é um direito da pessoa mesmo. Ah, e vamos pegar essas sementinhas também. Bacana. O resto dropa. Fechei. Deixa ele aí por enquanto. Vamos aqui em cima aqui. No próximo elevador aqui. Aí sobe um, dois. Pronto. Tá no lugar certo. A gente vem aqui. Eu tô jogando aqui, ó, dentro. Joguei nessa mesa aqui, ó. Essa aqui é a kick-faz, né? Eu vou colocar essa aqui aqui dentro mesmo. Eu tenho que fazer uma chemistri. Uma chemistri bank. Vamos ver se tem as paradas pra fazer. Porque eu acho que eu tô sem eletrônico. Talvez. Não sei. Tô. Ó. Eu tenho que pegar a gacha também pra ficar produzindo coisa. Eu tenho... O que eu tenho de prime hide essas coisas é... Acho que é só isso aqui. Se tiver em outro lugar. Vai puxar, né? Quando eu for fazer. Ó. O negócio aqui, ó. É isso aqui, ó. Via alta, vendo? É essa a parada. Deixa eu ver se tem algum estimulante. Ó, faltou... Ah, não vai dar pra fazer hoje. A gente precisa de mel. Mel eu acho que demora pra fazer, né? Vamos botar ela lá em cima. Não. A gente já bota o wandering nela e ela já... É rapidão? Vamos ver. É por causa que às vezes dá aquele bug que já aparece as coisas no inventário, né? Que já aparece de uma vez, né? Vamos colocar aqui entre a abelha. Vamos colocar o outro do outro lado. A abelha é maneira. Eu gostei da abelha. E ela é boa de usar. Ela não é bugada, não. Essa aqui tá bugando. Ela tá bugando. Boa, essa abelhinha. Que isso, gente? Me jogou. Ué. Você prendeu ela? Não, mozinha. Eu tava ajeitando ela pra poder coisar. Não faz isso não, pô. Você prendeu. Eu ia dar ré e tal. Ia ajeitar ela aqui em cima. Aí, ó. Pronto. É porque ela tava querendo decolar. Bota hit, hein. Já botou o André, irmão? Eu vou botar... Vou botar nessa aqui pra ela. Prendeu já. Beleza. Deixa eu ver. Nada ainda. E nada de cá. Não fez na hora não, né? Quer tentar de novo? Será que vai? Se eu jogar de novo? O que que tu acha? Mas pode, irmão? É, Neibol, depois você prende ela. Ah, é? Então fica preparado pra prender aí. Pra não correr. Ó, botei. Deixa eu ver. Nada. É, não tá produzindo na hora não, amor. Falei pra tu que demora? Não tá produzindo na hora, amor. Deixa eu ver esse bichinho. Ó, o bichinho também não fez nada, amor. Tá vendo? Parece que aqui em cima da plataforma não tá funcionando. É, mas o Shine Wine funcionou, né? É isso que eu tô falando. O que que foi? Bugou? É, na hora que a gente jogou ele bugou e apareceu. Eu tô achando que ela produz dentro do coisa, amor. Essa bichinha. Eu vou botar uma lá e outra aqui. Deixa eu aqui. Eu vou botar uma dentro do terminal. Eu acho que ela produz dentro do terminal. Essa bichinha aqui. Vou colocá-la aqui, ó. Porque isso aqui eu acho que vai virar tipo uma abelha normal. Que nem fez com a chatina e com o besouro. Ela vai virar um normal. Agora eu tipo, o terminal tá? O meu não produz. O que? Abelha? Besouro. Besouro o meu produz, olha aqui. Ele produz aqui, ó. Ele tá mandando tudo pros fertilizantes, pros coisas. Tava cheio de fertilizantes hoje. Eu que amantei a quantidade de fertilizantes pra ele ficar jogando pra dentro. Ó, eu vou deixá-la aqui e vou ver se ela vai produzir. Não vai dar pra gente fazer as paradas hoje mesmo não, galera. A coisa. Até porque eu tenho que preparar... Fazer uma mesa e preparar o... O craft dos estimulantes. A gente já tem muito crop de estimulante. Eu não sei nem se ele tá grande ainda. Porque... Se ele já tá produzindo. Porque eu botei hoje de manhã, entendeu? Deixa eu ver aqui se a gente tem... Ah, vejo aqui, ó. Eu vejo se a gente tem... É... Steamberry. Ó. Estimulante deve ter só porque, né? Sei lá. Ó. Ah, já tem já, ó. Vinte e quatro. Tem muitos. Olha só quanto crop de estimulante. Nossa. E tem... Ah, estimulante também tem lá. É estimulante não. Tô falando estimulante. É estimulante. Olha quanto crop de estimulante. Ele tá produzindo sim, ó. Se a gente puxar pra fazer estimulante na mesa, na mesa química, vai fazer. Mas mesmo assim a gente não vai ter o mel, tá ligado? Vai demorar um pouco pro mel fazer. Eu vou fazer o teste também se ela vai produzir dentro da mesa. Eu acho que produz. Que nem produziu a chatina e o dang. Entendeu? Eu tô achando que faz sim. É só deixar ligado essa opção aqui, ó. Automation. Tá vendo aqui é... Queen Bee Honey Generation. Tá vendo? Só que ele não é uma Queen Bee, né? Ele é um King. Só que é do mod e tal. Eu acho que vai funcionar sim. Bora ver. Se não funcionar, vai ser uma exceção, tá ligado? Porque esse aqui, ó. Não era pra fazer dessa maneira. Ele faz... Tá vendo? Assim, rogando equipar. E o besouro, ele faz... É... Faz fertilizante aqui. Ele faz mel também. É... Faz óleo também. E o do mod nem faz óleo. Então quando a gente coloca ele aqui dentro, ele é tipo que vira um besouro vanila. Entende? É por isso que eu acho que a abelha também vai virar uma abelha vanila. E vai produzir. Mas é isso aí. Tá ficando até de noite aqui já, ó. Nós começamos o vídeo cedinho. Já tá de noite. É um dia todo de trabalho. Domamos abelhas. E aí nós formamos Rarimustrum, Rariflower, né? Com o nosso traicão lá no spawn que a gente fez. Spawn custom bem legal. Vou botar aqui o Gama 3, né? Pra ficar mais clarinho. E... O que mais que a gente fez? Só damos uma abelha e formamos essa parada, né? Mas a gente tá fazendo os preparativos pra poder a gente fazer essa poção de coisa. No próximo vídeo, a gente pode tentar adramar um Giga Alpha. E pra poder a gente matar um... Não sei se a gente já pode matar no próximo vídeo. Primeiro a gente vai ter que pegar o Giga Alpha. Tem que cruzar ele, né? Tem que pegar o imprintado. E aí as nossas poções já vão estar prontas depois disso. E aí a gente vai poder enfrentar um Nature. Que é tipo um mini-boss. É um Nature, um Sion ou um Snow. Esses bichões, eles tem um loot muito maneiro que dropa elemento. O pack de elemento. Ele é tipo um boizinho, sabe? A gente precisa desses bichos. Eles também vão dropar Prime Blood. Várias paradas de coisa. Tinta Alpha. Um negócio doido, assim. Tipo, o mais importante que a gente quer é o elemento. E as coisas aí pra poder a gente começar a produzir as paradas. E se eu não me engano, também eles desbloqueiam alguma coisa. Tipo, em gramas de paradas. Se eu não me engano. Eu sei que os chefes de parada, eles desbloqueiam, né, amor? Eu não sei se o Sion desbloqueia algumas coisas. E também eu acho que dropa a skin deles. Eles são bem bonitos. Tem uma skin bem maneira. A gente vai botar num macacão. Tem tipo Rino também. Snow pode botar num Rino. Tem águia também, Snow. É bem bonito os bichos saiam. Depois vocês vão ver. Já teve vídeo, quem acompanha a série desde o começo, já teve vídeo que tem a... Ah, vocês viram a base de noite também, a iluminação, né? Toda cianinha. Já teve vídeo também que a gente viu, a gente passou por uma águia dessa. Ela é preta e vermelha. E ela tem tipo uma bola, assim, de energia na cabeça. Assim, maneirona. Olha essa base de noite como é que fica. Tudo cianona, tá vendo? Eu botei as luzes em toda a ciana. Ficou maneiro. Tem iluminação em todos os muros. Ficou bem bonitinha. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo da nossa série Extinction Core. Valeu, falou e até a próxima, galera. Fui. Tchau.